Capacitação da valorização da coleta na rotina de fechamento da viagem Hoje vamos falar sobre conceito geral valorização da coleta onde abordaremos os itens fechamento da viagem, histórico de componente de frete e estorno do fechamento da viagem O objetivo dessa funcionalidade é efetuar o cálculo previsto A valorização da solicitação de coleta vinculada a um serviço de negociação de coleta Conceito geral Configurações Vale lembrar que é necessário configurar o contrato do cliente e incluir solicitações de coleta com serviço de negociação de coleta conforme a capacitação da solicitação de coleta A valorização da coleta será processada pela rotina de cálculo de frete Considerando apenas solicitações de coleta que possuem negociação em serviço Ou seja, serviço de negociação vinculado a uma tabela de frete E ela será executada em três momentos No fechamento da viagem de coleta, consideramos como cálculo previsto A alteração da viagem de coleta em trânsito E no encerramento da viagem de coleta, consideramos como cálculo realizado A base para cálculo de frete referente ao peso, metro, volume, valor mercadoria, base seguro e unitizador Será da seguinte forma Para solicitações de coleta da viagem que receberam ocorrência do tipo retorno ao documento ou cancelamento de coleta A base para cálculo estará na tabela DT5 e DUM, solicitação de coleta Para solicitações de coleta da viagem que receberam ocorrência do tipo encerra processo A base para cálculo de frete será na tabela DOA, registro de ocorrências Para solicitações de coleta da viagem vinculada a uma nota A base para cálculo do frete será na tabela DTC, entrada do documento do cliente Para valorização da coleta, criaremos o lote do tipo 5, coleta E o número do lote, além de gravarmos na solicitação de coleta Também gravaremos no movimento da viagem, no campo DOD Lote Ao efetuarmos o cálculo do frete das solicitações de coleta Iremos armazenar as informações da valorização dos componentes de frete Na tabela de histórico de componente de frete, DJI Ela será atualizada nos processos de fechamento da viagem Alteração da viagem em trânsito e no encerramento da viagem Gravaremos o campo STATUS como calculado E identificaremos o tipo de cálculo como previsto ou realizado Agora vamos simular um processo da viagem de coleta até o fechamento da viagem Para que seja executado a valorização da coleta Criamos uma viagem de coleta e vinculamos as solicitações de coleta Vale lembrar que a solicitação de coleta precisa estar com o serviço de negociação de coleta preenchido A solicitação de coleta utilizada na viagem possui esse contrato que utiliza a tabela R001 Essa tabela é uma região de Rio de Janeiro até São Paulo E com os valores do componente de frete peso E o valor da mercadoria Agora iremos efetuar o fechamento da viagem Neste momento o sistema irá efetuar o cálculo do frete Executado o fechamento da viagem vamos visualizar a solicitação de coleta Note que a composição de frete contém os componentes configurados na tabela de frete Tabela de frete utilizada R001 para a região do Rio de Janeiro a São Paulo Na tabela de históricos de componente DJI Foram gravadas as solicitações de coleta com seus respectivos componentes de frete valorizados Note que no campo Tip Call foi gravado o conteúdo 1 que indica que é o cálculo previsto E o campo DJI Status o conteúdo 1 que indica que foi calculado Agora iremos realizar o estorno do fechamento da viagem Ao efetuarmos o estorno do fechamento da viagem A valorização dos componentes de frete serão zerados E o número do lote das solicitações de coleta será removido E o lote também será excluído Na tabela DJI Histórico de Componentes Os registros serão alterados para o status 2, cancelado Essa foi a capacitação da valorização da coleta no fechamento da viagem Obrigado!